Olá, ferinha do Vai Cair no Enem! Tudo bem com você? Professor Dino Rangel, de Geografia, aqui, olha, no Resolve Enem. Eu trouxe uma questão pra você, finalmente! O Enem trouxe uma questão sobre a energia solar. Tava na hora do Enem, né? O crescimento da energia solar, a energia eólica, finalmente! Na sua questão 74 da Prova Azul. Vamos embora! Você percebe que existe um mapa brasileiro da radiação solar global horizontal, trazendo a média anual. A questão, ela é direta. Vamos lá, preste bem atenção no enunciado. Uma característica regional, que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento de energia solar é a reduzida. Presta bem atenção, né? A gente chama sempre a atenção do aluno pra que você possa compreender aquilo que o enunciado quer trazer pra você. Ora, se você perceber, se você for observar a legenda, né, a parte da escala abaixo, você vai perceber que quanto mais claro vai ficando a área, quer dizer que vai aumentando o potencial em kilowatts. Ou seja, as áreas mais claras do mapa serão justamente aquelas que vão apresentar maior potencial na produção de energia solar. E se você perceber bem, você percebe que as áreas mais claras são exatamente o sertão nordestino e a parte central do Brasil. Nós temos o clima tropical típico na região centro-oeste e temos o clima semiárido. Professor, eu já situei a área. Agora eu quero saber o que é que tem nessa área que vai contribuir pra energia solar. Olha, para que haja energia solar, tem que haver a fluência dos raios solores constantemente. Logo, portanto, é necessário que haja a baixa nebulosidade. Você sabe que a característica do sertão, principalmente, é a diminuição ou a irregularidade do nível de chuvas. Então, com a diminuição da nebulosidade, os raios solares incidem de forma mais expressiva sobre a área, possibilitando a captação da energia solar. Por isso que a nossa resposta é a letra C. A reduzida nebulosidade atmosférica vai contribuir para o grande potencial da energia solar. Nós estamos juntos sempre e misturados pela sua aprovação. Forte abraço!